Falando sobre a sua máquina de vendas, o que você tem de estrutura aqui e como é que vocês fazem? Sei que está tendo um sucesso absurdo nessa expansão, mas conta pra gente um pouquinho do início e o que você tem de operação agora. A operação nossa aqui de soluções de vendas, de Sales Solutions, começou há dois anos e meio, mais ou menos. A gente está indo para o terceiro ano oficialmente aqui da operação. E hoje a gente está com um pouquinho mais de 50 pessoas dentro do time vendas como um todo. Praticamente vocês são uma startup, né? A gente vem crescendo mais de 100% year over year por pelo menos três anos. Como é que a nossa estrutura está baseada? A gente vai bem no modelinho Predictable Revenue, a gente tem um time de SDs, de Sales Development, que tem um time para Inbound e um time para Outbound. Os SDs trabalham diretamente com os Account Executives, que fazem o nosso business de novos negócios. Então a gente tem o meu time que cuida de América Latina, tem um time, dois times que cuidam de Brasil. A gente ainda está chegando no tamanho do time que existe para Brasil e América Latina. E uma vez que a gente traz o cliente, cada vez que a gente fecha um contrato com o cliente novo, a gente passa esse contrato para os times de RMs, que são os nossos Relationship Managers. Então o cliente faz toda essa jornada. A gente tem também um time de Customer Success, que apoia os Relationship Managers nos clientes com base de engajamento, utilização do produto e treinamentos. Então essa é um pouco da nossa estrutura. Tem uma estrutura local de marketing que é um pouco bem enxuta, mas que suporta bem a nossa operação. A gente tem muito, consegue escalar muito do que é feito a nível global. Enfim, o time de gestão e a diretoria Latam que a gente tem. Então essa é mais ou menos a estrutura que a gente tem, que a gente tem sido bem autossuficiente para conseguir escalar no ritmo. E o que é legal aqui dentro da nossa estrutura, é muito linear. Então linear em que sentido? A gente sabe muito bem quais são as capacidades de produção para cada nível de executivo, qual é o tamanho de cada carteira que um Relationship Manager pode gerenciar, qual é a capacidade de geração de oportunidade de um SD outbound, qual é a capacidade de absorção de leads de um SD inbound. Então a maquininha, ela flui muito bem. Então é assim que a gente tem feito para crescer. E está redondo, você vê assim, tipo, SD outbound, executivo, bem diferente do mostrador que a gente está acostumado a ver por aí. É assim, na verdade, o fato da gente saber que a máquina funciona bem, permite a gente conseguir justificar investimentos para a máquina estar sempre rodando na velocidade cruzeiro. Obviamente, até a gente chegar no tamanho que a gente está hoje, a gente começou com algumas estruturas um pouco pernetas. Em algum momento a gente não tinha uma gestão específica para SDs, que hoje a gente já tem, a gente não tinha um time completo de SDs para atender todo mundo, no começo tinham poucos Relationship Managers, porque ainda tinha pouco cliente, não justificava quebrar por níveis. Então conforme a estrutura vai crescendo, você vai conseguindo ter mais especialização. Ter especialização requer investimento. Essa é a vantagem de a gente estar em uma estrutura como a do LinkedIn para poder permitir esse investimento. Mas hoje a gente está no modelo que eu diria quase perfeito. Se a gente chegar no perfeito, a gente aumenta a meta. Se chegar no perfeito, a gente aumenta a meta. Animal. E, cara, me conta um pouco sobre essa proporção prospecção e executivo de vendas. E hoje é 100% social sales. Tudo que vocês estão vendendo deve vir alguma coisa de levantada de mão orgânica, mas qual é a importância disso e quanto que um SD gera de receita ou de oportunidade e quanto que um executivo tem que gerar para conseguir bater a meta dele? Cara, we leave what we sell. Essa é uma dos mantras que a gente tem aqui dentro com o time. A gente é totalmente social selling. Então, assim, você nunca vai ver um SD do LinkedIn ou um AE do LinkedIn te ligando, fazendo um cold call com você. Cara, a gente tem uma das camisetas que a gente tem aqui é no more cold calls. Então, assim, você pode ter um warm call. Você pode ligar para o cara baseado em sites que você viu dentro da rede. Mas a gente nunca vai fazer um cold call. Então, a gente tenta fazer isso na cadeia como um todo. Falando um pouco da distribuição e geração de oportunidades, hoje, eu vou te falar um pouco dentro do meu time. Isso varia um pouco de umas equipes para as outras. Mas dentro da minha equipe, a gente tem mais ou menos 65% das oportunidades geradas pelos próprios vendedores. Os próprios hunters geram 65% das próprias oportunidades. A gente tem um ticket de venda um pouco mais alto. A gente vê que a taxa de conversão deles ainda é um pouco maior do que quando essa prospecção é feita exclusivamente pelo SD, que é um canal importante. Ou seja, a gente tem aqui no nosso estratégia, a gente faz um Territory Plan no início do ano, divide mais ou menos o perfil de contas, que um SD vai trabalhar e que um Account Executive vai trabalhar. O SD trabalha em contas menores. Isso é uma definição que a gente deixa a cargo do Account Executive. Ele mesmo vai definir em conjunto com o SD dele como ele vai trabalhar. Hoje, a gente está trabalhando com um ratio de 4 AEs para um SD. Para a gente ter funcionado bem, obviamente, seria ideal se a gente pudesse ter um ratio um pouco menor, mas funciona bem. É legal porque para o desenvolvimento do SD, ele acaba tendo contato com vários vendedores e a gente estimula que os SDs participem desse nível de contato também. Então, isso é bem legal. Então, a gente tem mais ou menos 65% gerado pelos próprios vendedores. 25% mais ou menos vem desses SDs outbound, que também está bem em linha, dado que o cara trabalha para 4 pessoas, ele consegue gerar um quarto das oportunidades. E mais ou menos uns 15% disso vem de inbound. Então, muito do nosso inbound, cara, são usuários que estão na rede, que são ex-clientes que acabam vindo. A gente faz algumas coisas com webinars, campanhas, cases, etc. Então, a gente também usa muito a parte do inbound para evangelizar o mercado e atingir um pouco o que é mais as empresas menores, que não está muito no target de a gente ter um atendimento direto e vão para o serviço online. Legal, legal. Me diz uma coisa. Eu sei que você tem um stack sensacional de softwares, é tudo global, teu, né? Mas que momento vai para o CRM? Que momento continua dentro do LinkedIn? Porque eu imagino que hoje você... Não deve ser no primeiro touchpoint que você já consegue falar com a oportunidade. Eu imagino que deve ser... Manda um e-mail, o cara responde. Me conta um pouco sobre esse fluxo, como é que é esse flow e quando que esse cara vai para o CRM e quando que é passado o bastão positivo. Cara, assim, o que não está no CRM não existe. Então, tudo está no CRM? Tudo está no CRM. Então, agora a gente está começando o ano. Então, a gente faz agora a definição de território. Todo o território dos vendedores, ele está importado já dentro do CRM. Cada vendedor já tem o seu território. Quais são as suas contas? Obviamente, ele tem as ferramentas, a gente tem essa planilha com todos os dados, para eles poderem fazer um trabalho melhor de data mining, priorização de contas, etc. Mas todas as contas estão ali dentro do seu esforço. Cara, ninguém pode tocar nenhuma conta se essa conta não estiver no seu nome. Se você for fazer uma primeira prospecção, aquilo tem que estar logado. Se você for fazer um follow-up no cliente, está logado. Você fez uma discovery, está logado. Fez demo, está logado. Então, todo o processo, cara, está tudo ali dentro do CRM. Ali é todo o nosso histórico. Agora, no momento que a gente está fazendo o Territory Planning, aí é uma grande vantagem da gente usar o Sales Navigator, e aí todo mundo que é cliente de CRMs, que são integrados com o Sales Navigator, tem essa vantagem. Uma vez que eu importo o meu território dentro do Salesforce, no nosso caso hoje, esses leads, esses contatos, eles automaticamente são me recomendados dentro do Sales Navigator. Então, cara, do dia 1 eu faço o meu planejamento, eu já vou fazer um Account Plan, definir quem são as principais pessoas. Tudo isso já foi me recomendado dentro do Sales Navigator. Então, agora, todo o nosso dia a dia roda dentro do Sales Navigator. Mapeio a conta, recebo um sinal para contactar aquela conta, eu mando um e-mail, esse e-mail exatamente, ele já, direto do Sales Navigator, ele já vai ser salvo diretamente dentro do CRM. Então, tudo gira ali dentro. Eu, particularmente, se eu conversar com as pessoas do meu time, elas vão falar que eu sou bem chiita, com metodologia, a gente sabe muito bem o que a gente tem que fazer. A gente já fez a nossa matemática de vendas, a gente sabe o quanto a gente tem que prospectar por dia, quantos estoques a gente tem que dar em uma conta, até ter resposta, qual a nossa taxa de conversão para Discovery, para Demo, para Proposta, para Fechamento. Então, cara, a matemática é essa. Diariamente, a gente tem um dashboard, todos os vendedores recebem diariamente um dashboard com acompanhamento do status deles, diário, dos últimos sete dias e do quarter. para todas essas etapas. Prospecção, follow-up de prospecção, número de respostas, Discovery, Demo e oportunidades geradas. Dentro do CRM. Tudo isso vem de dentro do CRM. Então, a gente, sem inteligência, assim, quem for gerente de vendas e estiver assistindo, cara, se você não tem informação, você não está gerenciando. Você está ali, batendo bumbo, você é um motivador, sei lá, qualquer coisa. Se você não tem dados e você não consegue depois estratificar isso por cada vendedor, você não está fazendo, efetivamente, o seu trabalho como gerente de vendas. E, cara, assim, não sei se você pode falar daqui, mas se puder, beleza, se não puder, me dá uma noção, assim, qual o esforço, pensando num perfil, você consideraria que vocês são mais enterprise ou S&D ou estão nos dois? A gente atende, cara, de todos os tamanhos, a empresa tem de 10 vendedores para cima, B2B, a gente trabalha. A gente tem clientes que têm 10 vendedores, a gente tem empresas, clientes, que têm mais de 700 vendedores. E aí a minha pergunta é o seguinte, qual é o esforço necessário dentro do, olhando para o social sale para gerar um deal, para gerar uma oportunidade na ponta de vendas? E quando que o teu S&D qualifica e fala assim, não, agora chegou a hora de eu sair de campo e passar para os ativos? Olha, acho que sim, são alguns momentos, qual que é o esforço de gerar um deal para a gente? O nosso ciclo de vendas é de mais ou menos uns 60 dias. Alguns vendedores, alguns territórios variam um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas na média está dentro disso. O que a gente vê? Quando que é o momento exato do S&D sair de campo e de entrar o A.E.? A gente tem aqui uma metodologia de bunch, de budget, authority, need and timing, que o S&D precisa encontrar isso para poder gerar uma oportunidade e passar esse contato para o account executive fazer a discovery call. Eu acho que a gente aqui não tem um hard stop, a gente gosta que tenha uma sobreposição um pouco dos dois, então às vezes o A.E. vai entrar em alguns calls do S&D, às vezes o S&D vai acompanhar até a demo, a proposta, porque a gente quer esse desenvolvimento, a gente acha isso saudável. Eu particularmente não acredito muito naquele modelo onde você tem lá uma salinha com os S&Ds fechados, gerando uma porrada de op e passando isso para a salinha do lado onde estão os A.E. E aí começa a gerar aquela intriga. Aqui a gente trabalha muito em colaboração e muito em desenvolvimento, uma boa parte do meu time hoje, pelo menos metade, foi S&Ds, e os S&Ds performam muito bem como A.E. porque eles já conhecem o processo como um todo, o onboarding é muito mais fácil, eles já conhecem a organização, já conhecem o produto, então a gente vê isso como um caminho natural. E assim é muito do que a gente acredita, a formação, para mim, é contratar gente boa, gente boa, gente inteligente, gente interessada em crescimento. Se você colocar esses caras na base da pirâmide, eles vão subindo e a qualidade do seu time vai subindo como um todo. Então esse é um modelo que a gente acredita. Agora, pensando um pouco em outros clientes que a gente tem, tem clientes que tem ciclos de um ano, por exemplo, pega corretoras de seguro, a renovação das apólias são anuais, você tem que estar ali mantendo o relacionamento com o seu cliente para saber exatamente qual é o processo. Tem vendas que são muito mais transacionais, o cara faz lá, faz um contato, faz ciclo de vendas de uma semana. Depende, sim, tem vendas que são mais transacionais, o cara precisa daquilo sempre, está comprando sempre e tem um ciclo bem mais rápido. Cara, desafio, de maneira prática, cara, growth machine é para assistir isso aqui e botar para rodar. Cara, como é que um vendedor gera mais dinheiro e prova ROI do LinkedIn em pouco tempo? Que dia que você daria para um vendedor que está nos assistindo agora fazer dinheiro usando o LinkedIn porque eu sei que dá, cara? Cara, assim, tem algumas coisas, acho que você é um exemplo do que você tem feito no LinkedIn, é bem legal as atividades do seu perfil, quem não segue o Thiago ainda fica a dica. Agora, a primeira coisa que o vendedor tem que fazer é botar uma foto profissional. Pessoas que têm uma foto profissional têm 14 vezes mais visualizações de perfil do que um usuário sem uma foto profissional. Isso é super importante para criar credibilidade. Então, você vai começar a receber muito mais visitas no seu perfil. Segunda coisa, começa, baixa o aplicativo, baixa o aplicativo do LinkedIn no seu celular, deixa as notificações ligadas para você estar interagindo mais na rede. Toda vez que você fizer uma reunião ou um call, vai lá e se conecta com as pessoas que você conhece. Não sai por aí conectando pessoas que você não conhece, mas as que você conhece, se conecta com elas e começa a dar like nos comentários, nas publicações, fazer comentários, marcar alguns clientes, compartilhar conteúdo. Crie a sua relevância digital. Você vai ver que a partir daí sua relação com os seus clientes vai melhorar muito mais. Você vai ter muito mais informação sobre ele. Você vai chegar para fazer uma discovery call com um cliente, você já vai saber a cara dele, vai saber onde ele estudou, vai saber que tipo de projeto você vai estar muito mais informado. Agora, o cara que quer, o vendedor que quer realmente gerar mais leads, ter acesso à base inteira de contatos do LinkedIn, tem que chegar para o gerente comercial dele e falar assim, amigo, nós temos que parar de rasgar dinheiro com eventos, com patrocínio em revista e pegar uma parcela pequena desse dinheiro e contratar o pacote corporativo do Sales Navigator. Por quê? Porque o LinkedIn vai ajudar a empresa de vocês a fazer isso com um custo que é ridículo. O custo é mais barato do que aqui. A gente que está aqui em São Paulo, vocês forem pegar o voo lá em Guarulhos, vai sair mais barato contratar um usuário de Sales Navigator por um mês do que você vai gastar de táxi para ir daqui até o aeroporto. Quantas vezes vocês que são vendedores foram numa reunião com o cliente, chegou lá, era um analista XPTO que foi atender você e você perdeu a viagem. Você pagou táxi ou você pagou estacionamento, pagou seu tempo. O tempo mais caro que a gente tem hoje é o tempo do vendedor. Então, a gente tem que investir em produtividade. Qual que é a diferença do que você vai ter com o Sales Navigator? É que você vai ter acesso à base inteira de contatos. Eu vejo um monte de gente comprando lista, fazendo cold call, aí o cara faz um monte de... O cara imprime os contatos deles, baixa os contatos que eles têm no LinkedIn.com e faz e-mail marketing. Aí vai tomar um spam. Para quem você quer vender? Para quem você conhece ou para quem você não conhece? Quem você conhece está na sua rede. Quem você não conhece está fora da sua rede. Aí eu vejo lá um monte de cara e falo, o Thiago está lá com 20 mil seguidores lá dentro do LinkedIn. Pô, legal. Sabe quantos gerentes de TI tem dentro do LinkedIn só no Brasil? São mais de 250 mil. Cara, nem a sua rede expandida de contatos vai te permitir chegar a 250 mil pessoas. No LinkedIn tem mais de 250 mil gerentes de TI. Cara, né? Se a gente pensar no Brasil tem mais ou menos 250 mil empresas dentro do LinkedIn, é mais ou menos um gerente de TI de cada empresa. Certo? Praticamente 100%. Então, cara, os seus clientes estão ali. Você vai ficar perdendo tempo comprando lista, mandando e-mail marketing. Você gosta de receber e-mail marketing? Eu apago uns 15 e-mail marketing. Nem leio, cara. Eu apago 15 e-mail marketing por dia, né? Por que você vai mandar isso para o seu cliente? Certo? Você gosta de receber SMS de promoção de alguma coisa? Cara, ninguém gosta. Você gosta de receber cold call? Eu não tenho telefone quando alguém me liga que eu não tenho o número de contato, né? Então, é mais ou menos isso, né? Agora, para começar, cara, melhora seu perfil, comece a usar mais o LinkedIn, conecta as pessoas que você está utilizando. Tem alguns plugins gratuitos que você pode usar vinculando com o seu Outlook ou vinculando com o seu Gmail para ter mais informações daquelas pessoas, né? E agora, efetivamente, as empresas, a gente tem um conceito de crossing the chasm, cruzando o abismo. Cara, a gente já cruzou essa barreira aqui no Brasil, e a gente está cruzando os demais países da América Latina. Quem não está usando isso ainda está ficando para trás. Já saímos dos early adopters? Já saímos dos early adopters, cara. Já tem case de clientes. Pega aí. Depois, quem quiser, entra em business.linkedin.com barra sales e vai entrar lá e vai ver todos os cases que tem, os materiais que tem. E, cara, vou te falar assim, testemunho como, depoimento como cliente mesmo, tá? O que me impressionou? O onboard é muito bom. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Então, tem todo um processo de planejamento, de qual é a minha meta. Uma série de reflexões que normalmente a gente nem faz. E aí, como a CS quer fazer essa medição dentro do quê para saber se eu atingi ou não, isso já te leva para uma reflexão. A outra parte, treinamento de graça, mandei meu time para cá várias vezes. Então, assim, a galera sai hiper empolgada. Não só pelo conteúdo que é bacana, mas como ver assim, caraca, ser vendedor é importante, dá uma volta aqui e tal. Então, assim, isso também é bem legal. E, cara, a ferramenta propriamente dita é animal, né, cara? Tem muito filtro, muitas pequenas coisinhas ali que não... Tipo, cara, você olhar a empresa... Cara, uma coisa simples, muito boba, mas, assim, não sei se vocês usam isso, mas quando você vai no perfil da empresa, tem um gráficozinho que mostra se ela está recrutando ou se ela está demitindo. cara, isso daí poupou a tua vida, né, cara? Cara, eu estava ontem falando com uma empresa de Piracicaba que faz software para gestão de agroindústria, né? Cara, coloquei lá administrador de fazenda. Tem 7 mil caras. Caraca, 7 mil administradores de fazenda, né? Então, assim, cara, se você vende alguma coisa para fazenda, você consegue achar cara no LinkedIn, entendeu? E é um público que é muito difícil de você encontrar. Então, cara, tem espaço para tudo, né? É óbvio, precisa saber usar a ferramenta e a gente está aqui com esse objetivo, né? O LinkedIn não está investindo nas soluções corporativas mais uma vez. O nosso foco número 1 dentro aqui do LinkedIn é os membros. Members first. Isso para a gente é o mais importante. Então, tudo que a gente fizer é para ter uma rede mais saudável e mais engajada. E as soluções de venda são para isso, é para melhorar as relações comerciais. Cara, ninguém gosta de email marketing, ninguém gosta de cold call. Cara, assim, agora imagina assim, se você puder saber eu quero vender naquela empresa X, eu quero vender no Banco do Brasil para a área de facilities. Cara, eu vou achar quem é o manager de facilities do Banco do Brasil aqui em São Paulo. E eu vou conseguir através dos seus navigators saber quem eu conheço e pode me apresentar para aquele cara. Hoje. Perfeito, né? Mas a gente não vai saber. Nunca. Nunca vou saber. Só se for uma coincidência. Não, e vira e mexe tem uns caras que você entra assim, caraca, o pagoto está conectado com esse cara. Já te ligo, mesmo me apresenta. Exatamente, cara. Isso facilita muito, né? Assim, é tirar aquela história que vendas é uma arte, eu acho que é muito o que você está tentando ensinar com o Growth Machine, né? Cara, vendas tem um pouco de arte, tem um pouco, na verdade, é o talento. Agora, muito é metodologia, é prática, é produtividade, é informação, é ferramentas, né? Então, é isso que acho que a gente, que é o diferencial, né? Eu estava hoje no almoço falando com o Marcel, que é um gerente aqui também, meu par para o time do Brasil, e ele estava falando que na época lá, há muito tempo atrás, ele tinha um gerente que falou, cara, para ganhar dinheiro, tem que gastar dinheiro, né? Na verdade, você tem que investir dinheiro para obter o retorno. Agora, achar que você vai ficar usando, ah, vou ficar usando as ferramentas mais ou menos, quem usa as ferramentas mais ou menos, vai ter um resultado mais ou menos, né? Eu acho que tem vários exemplos de empresas que seguem metodologias e que investem, que focam no Predictable Revenue, né? Agora tem lá Universidade Previsível, acho que vai ser também um marco muito legal aqui no Brasil de ter toda essa movimentação. Cara, o resultado vem disso, né? O resultado vem de trabalho, metodologia e talento. Irmão, cara, pô, muito obrigado aí pelo teu tempo, pelo nosso papo, cara. Se quiser, tipo, deixar um alô para a galera conhecer tanto a solução de vendas ou conhecer o Pagoto e, cara, de novo... Valeu, cara. Valeuzão pelo seu tempo aí, cara. Ele esqueceu de falar a parte mais importante, né? Da conversa, não sei se o pessoal vai cortar isso ou não. Cara, esse cara só começou a virar vendedor depois que eu vendi para ele, né? Mas isso ele conta em outro vídeo depois. Mas eu queria convidar todo mundo a conhecer mais o LinkedIn, conhecer mais as nossas soluções de vendas. A gente tem feito um trabalho muito legal aí com várias indústrias. Obviamente, tem muita gente das áreas de tecnologia, mas tem empresas, tem bancos, tem seguradoras, agências de marketing, de logística, indústrias. Cara, tem várias áreas. Procura saber mais, dá uma agulgada, busca lá no LinkedIn, mas usem mais o LinkedIn. A gente tem visto que os profissionais de vendas que têm um Social Selling Index mais alto do que a média têm conseguido excelentes resultados. É isso aí. Valeu, galera. Vem comigo. Tchau. 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 Tchau, tchau.